Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos na clínica do rim com a doutora Sandra Mara Oliver Aguilar. Ela é nefrologista e o nosso assunto hoje é muito importante. Amanhã, dia 14, 14 de março, é o dia mundial do rim. E o nosso assunto é a saúde do rim. Então, nada melhor, é claro, uma pessoa ideal para explicar a doutora Sandra, nefrologista, mas depois do apoio cultural. Oi gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro, abre poupança no Sicredi que é premiado, tem sorteio semanais durante o ano inteiro, e no final do ano sempre é uma borrada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples, depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural, então vamos conversar com a doutora Sandra a respeito desse dia tão especial. Por que o dia 14 de março, né? Dia mundial da saúde do rim e o nosso assunto é a saúde do rim. Será que as pessoas cuidam bem do seu rim? O que nós precisamos fazer para que o nosso rim tenha saúde? Será que nós podemos chegar a 90 anos com o rim beleza, intacto, saudável? Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires. É um prazer estar aqui com você, com a sua audiência maravilhosa. E o dia 14 de março, então, que é a segunda quinta-feira do mês de março, foi instituído o dia mundial do rim. E esse dia mundial do rim é justamente para a gente fazer a prevenção das doenças renais. Porque as doenças renais, na maioria das vezes, são silenciosas. E a pessoa vai descobrir que está com problema renal quando já está a doença bastante avançada. Então, por iniciativa da Sociedade Internacional de Nefrologia, apoiada pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, aqui no Paraná, pela Sociedade Paranaense de Nefrologia, todos os nefrologistas, nesse dia, ficam disponíveis para justamente fazer um trabalho de prevenção da doença renal. Então, o intuito nosso é alertar as pessoas para um diagnóstico precoce para que seja tratado e que não evolua para uma perda da função renal definitiva, levando a pessoa a necessitar de uma diálise ou de transplante renal. Agora, eu posso chegar aos 90 anos, por exemplo, com o meu rim saudável? Pode, com certeza pode sim, tomando todos os cuidados possíveis. Agora, quais são os cuidados que eu devo ter? Eu tenho um rim, viu, gente? Você sabe muito bem. Eu fui doadora, né, doutora? De um rim para minha filha. O que eu devo fazer para que eu tenha um rim saudável sempre? Bom, para o rim ficar saudável, a pessoa também tem que ser saudável, né? Tem que ter hábitos saudáveis, uma dieta adequada, exercícios físicos regulares e, principalmente, fazer um controle anual, se a pessoa não tem doença nenhuma, mas de prevenção, principalmente com relação à hipertensão arterial, à diabetes, infecção urinária, cálculos renais. Então, sempre está procurando a doença em uma fase mais precoce para poder se curar, né? Agora, doutora, academia. Vamos imaginar assim que as pessoas... As pessoas gostam muito de fazer academia e elas gostam de ir para o peso mesmo, né? É saudável para o rim ou não? Olha, os exercícios físicos feitos de maneira adequada e com orientação de um profissional, ela é adequada para a pessoa e, automaticamente, vai ser adequada para o rim também. A caminhada. Excelente. Porque a caminhada, além de você deixar a sua circulação e a articulação bem, também dá uma refrigerada aí no coração e o rim agradece? Com certeza, com certeza. Nós não somos uns órgãos isolados, nós somos uma pessoa por completo. Então, quando a gente cuida do coração, a gente cuida do rim, se cuida do rim, cuida do coração, se cuida do fígado, também vai cuidar do coração e do rim. A gente tem que cuidar de nós mesmos integralmente, né? A pessoa humana, ela é corpo, ela é alma, ela é espírito também. Então, quando essa pessoa cuida de tudo isso, com certeza poderá chegar aos 90. Verdade. Tem, eu até, ela está usando a camiseta dela a respeito desta campanha maravilhosa. O exame de creatinina, para todos. É o exame de creatinina para ver como está nosso rim? Ou tem algum outro exame também que é tão importante o quanto? Bom, o exame inicial é o controle da pressão arterial. A pessoa tem que saber se ela é hipertensa ou não, porque a hipertensão arterial é uma das principais causas da doença renal crônica dialítica. Então, medição da pressão arterial. Mas a dosagem da creatinina é fundamental, porque a creatinina, ela é um espelho de como está funcionando o nosso rim. Quanto maior está a creatinina, pior está o rim. Ela tem uma normalidade, tem um, como se diz, um espaço de normalidade. Então, se a gente dosa a creatinina e já percebe uma alteração da creatinina, nós vamos tomar as medidas preventivas para evitar que haja uma perda progressiva da função renal. Então, eu acho que é importantíssimo a gente controlar a pressão arterial, dosar a creatinina. Sim, a gente pede creatinina para todos, para que todos tenham acesso pelo Sistema Único de Saúde para dosar a sua creatinina. É um exame super barato, fácil de ser feito, um exame de sangue e também um exame parcial de urina. Porque a urina, por si só, vai nos dar muitas informações a respeito da saúde renal. Então, a creatinina e também o exame parcial de urina. Esses dois, assim, são dois exames que não são caros, que as pessoas podem estar fazendo. Eu, às vezes, eu faço até duas a três vezes por ano. Gente, para para pensar. Eu cuido, acho que talvez a cuida é demais. E daí, cuidamos disso. Agora, é verdade, doutora, que quando a creatinina meio que sai do controle, vai para o número 3, 2, 4, 5, é difícil ela voltar ao normal de novo? Bom, então, à medida que a creatinina vai subindo, isso é um indicativo que o rim está tendo a sua função piorada. Quanto maior a creatinina, pior é o estado que está o rim. O que procuramos fazer é não permitir que haja uma progressão muito rápida dessa doença renal. Então, mesmo com uma creatinina elevada, podemos tomar medidas para que ela se estacione ou, pelo menos, que ela não suba tão rapidamente. Então, em qualquer nível que esteja a creatinina, desde que ela já não esteja em um nível em que a pessoa necessite de uma terapia renal substitutiva, que eu falo da hemodiálise, da diálise peritonial e do transplante renal, nós podemos fazer o tratamento clínico e fazer com que a pessoa, mesmo que tenha um rim não totalmente normal, ela consiga viver bem, sem necessidade dessas terapias renais substitutivas. Existem hoje muitas drogas, muitos remédios que nós podemos lançar a mão para fazer também essa prevenção da progressão da doença renal. O que nós fazemos que pode dar uma alterada na creatinina, mas depois, quando o corpo está tranquilinho, volta ao normal? Academia? Não, veja, nós devemos evitar as coisas que prejudicam o rim. Por exemplo, o uso de anti-inflamatórios, que são remédios que são vendidos livremente em farmácias, sem receita médica. Por exemplo, o diclofenaco, que é o voltarenho, o cataflan, o profenide, nimesulide, que o pessoal usa com muita frequência para tratar gripe, tratar de dores articulares, dores crônicas. Esses remédios fazem muito mal para o rim. E se o rim já está doente e a pessoa continuar utilizando esses anti-inflamatórios, vai piorando cada vez mais. Então, uma das coisas importantes que a gente orienta é que a pessoa não faça uso de medicação, de automedicação, por exemplo, não tome medicação sem receita médica. E se vir que está tomando esses anti-inflamatórios, lembrar que eles prejudicam grandemente o rim. Então, quando estão resfriados, alguma coisa assim, é sempre bom prestar atenção. Às vezes vão ter que partir mais para os chazinhos, doutora? Olha, às vezes sim, às vezes outros analgésicos. Ou se usar por um período curto, também não tem tanto problema. Mas, para quem já tem algum problema renal, o uso de anti-inflamatórios é bem danoso para o rim. A gente orienta a não tomar. Bebida de álcool. A bebida de álcool, para o rim especificamente, ela não vai fazer mal. Tudo que é demais prejudica. Então, se a pessoa bebe socialmente, não vai haver problema nenhum com relação ao rim. Mas quem bebe bastante poderá ter outros problemas que podem também evoluir para uma complicação renal. Socialmente, pouquinho. Às vezes, final de semana, pouquinho. Na entrada, entra a garrafa, viu, gente? Então, tem que cuidar. Eu vou para o apoio cultural e, na volta, eu estarei conversando com a doutora a respeito o que é a doença renal crônica, exames para diagnosticar, exames que você deve fazer. Porque, geralmente, a gente fala assim, começo de ano, faz o check-up. Eu vou fazer o check-up. E você sabe que, às vezes, nessa rotina do check-up, você descobre algo que você nem imaginava que tinha. Como a doutora falou, tem problemas renais que são silenciosos. Por isso que é bom a gente sempre estar em contato com o nosso médico. Nós temos que ter o nosso néfro, nós temos que ter o nosso cardiologista. Para nós, mulheres ginecologistas, os homens urologistas. E assim por diante. É bom sempre você estar em dia com a sua saúde, fazendo os exames, é lógico. As mulheres, a mamografia e tudo mais. Os homens, a maioria deles, eles falam assim, para que eu vou no médico? Quem procura, acha. Então, eu prefiro não fazer nada. E, às vezes, quando chega a fazer, às vezes, não tem nem o que se fazer mais. Mas eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com a doutora Sandra, nefrologista, porque nós estamos falando sobre o dia 14 de março, que é o dia mundial do rim. E nós estamos falando, é claro, da saúde dos rins. É melhor falar da saúde dos rins do que das doenças dos rins. Então, eu volto já. Música Música Oi, gente! Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Prêmio da Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Sicredi que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Música Já de volta, então, do nosso apoio cultural Vamos continuar com Conversar com a doutora Sandra Mara Oliver Aguilar Ela é nefrologista da Clínica do Rim Aqui na cidade de Moarama, no Paraná Então, vamos lá, doutora Todos têm o direito, né? Ao diagnóstico e o acesso ao tratamento Então, fiquem sabendo disso E depois, doutora, dessa pergunta O que é a doença renal crônica? Que muita gente fica pensando O que é a renal crônica? A doença renal crônica é uma doença Quando os rins começam a perder a sua função Gradativamente e de forma irreversível Vai diminuindo a função gradativamente Nós temos cinco estágios da doença renal crônica Os estágios iniciais Geralmente, eles estão relacionados com a doença de base Que vai levar à doença renal crônica E nos estágios três, quatro e cinco Eles já vão ter alguns sintomas Relacionados ao problema da falta da função renal Então, muitas pessoas Principalmente aquelas que têm hipertensão arterial crônica Não tratada Diabetes mélicos mal controlado Pessoas que já têm algum familiar Que precisou fazer diálise Ou precisou fazer um transplante Aqueles que têm cálculos renais de repetição Aqueles que usam anti-inflamatórios Inclusive, as pessoas pela idade avançada Também podem desenvolver Então, é uma doença de caráter progressivo e irreversível O que é importante falar a respeito do tratamento e da prevenção Quando a gente faz um diagnóstico precoce Da doença renal crônica Através daquilo que nós já comentamos A dosagem da creatinina O exame parcial de urina Nós já vamos poder tomar medidas preventivas Que às vezes a gente deixa o paciente naquela fase 1 e 2 Que é praticamente uma fase que a pessoa está bem e sem sintomas Então, quando a doença vai evoluindo Principalmente se a pessoa não faz um tratamento adequado Da diabetes, da hipertensão arterial Ou faz abuso do uso de anti-inflamatórios Ou outras drogas que podem prejudicar o rim O rim vai chegando num nível Que a função dele tem que ser substituída Por aquilo que nós já comentamos também Pela hemodiálise A diálise peritonial Ou o transplante renal Seria isso Doutora, quando chega assim uma doença renal crônica Isso quer dizer que atinge os dois rins Ou um rim só? A doença renal crônica É quando atinge os dois rins Você, por exemplo, tem um rim só E você está bem com o seu único rim Então, a gente sempre fala que os rins É quando a gente usava radinho de pilha O pessoal novo não sabe o que é radinho de pilha Mas aqueles radinhos antigos que funcionavam a pilha Quando as pilhas deixavam de funcionar Eram todas as pilhas, não era uma só Então, na doença renal crônica também É quando atinge os dois rins Há pessoas que têm problema num rim único Por exemplo, que tem cálculo Ou uma infecção grave num rim só Ou tem um tumor num rim Que ele precisa retirar aquele rim O outro rim vai funcionar pelos dois Porém, a pessoa que tem um rim único Tem que ter um cuidado redobrado Na prevenção dessa progressão Da doença renal crônica Agora eu vou te fazer uma pergunta E que é uma pergunta que eu faço Para mim Eu estou há dez anos com rim só E, graças a Deus, está tudo bem Eu acho que sim Porque eu fiz a minha creatinina Está 0,92, uma coisa assim E água Quando eu tinha meus dois rins Falava assim Olha, três a quatro litros de água por dia E agora, doutora Sandra Eu tenho um Como fica? Não, a gente orienta Que a pessoa tome bastante líquido por dia É o mínimo Tem que tomar dois litros por dia Há pessoas que gostam de tomar mais Mas tomando oito copos de líquido por dia Eu acho que já é suficiente Um dia conversando Uma entrevista que eu fiz Mas isso foi um bate-papo depois Com o urologista Ele falou assim Nunca deixe o teu xixi transparente Ele tem que ter uma coisinha amarelinha Para que está tudo certo Nunca amarelo escuro Amarelo ouro Que daí já é falta de líquido Mas que ele esteja amarelinho Mas não transparente Isso é a realidade Acho que se a gente conseguir urinar Em torno de um litro e meio Dois litros por dia Está ótimo Há pessoas que exageram Tomam aquele monte de tererê Ou tomam um monte de líquido Mas beber água é bom Tomar líquido também Outro que não seja água Desde que não seja bebida alcoólica Não é, Tamiris? Verdade Mas faz muito bem para o rim Tomar bastante líquido Mas o bastante é dois litros, três Mas que isso começa a virar exagero Porque a falta acho que faz mal E o excesso também deve fazer mal Não é, doutora? É tudo que é demais sobra, não é, Tamiris? Verdade Tudo que é demais é prejudicial Gente Bom O exame renal Eu estando bem Eu devo fazer anualmente? Sim Faça uma creatinina uma vez por ano Um parcial de urina São exames muito simples E que pode fazer no check-up anual Uma creatinina E um parcial de urina Já vai ajudar bastante Também acho que ajuda bastante Os principais grupos de risco Aqui, de uma certa forma Já respondeu, mas vamos dar uma reforçada Então vamos reforçar Paciente diabético É um grande grupo de risco A diabetes mellitus no mundo É a principal causa De doença renal crônica dialítica Aqueles que estão em diálise A principal causa no mundo É diabetes Aqui no Brasil ainda A principal causa é a hipertensão Então grupos de risco Diabetes mellitus Hipertensão arterial Pessoas que usam muitos anti-inflamatórios Pessoas que já têm um familiar com doença renal Essas pessoas devem procurar Um atendimento médico Para fazer esses exames preventivos Medir pressão E colher creatinina E colher o parcial de urina também E as pessoas que têm lupus Doenças hereditárias Também são de grupo de risco Então as pessoas com doenças sistêmicas São grupo de risco Os portadores de nefrolitíase Quer dizer cálculos renais de repetição Também são grupo de risco As crianças que apresentam infecção urinária Essas crianças devem ser investigadas Porque existe uma causa Que se chama refluxo vésico-ureteral Que pode causar infecção urinária E se esse diagnóstico não é feito na infância Essa criança pode apresentar infecções repetidas Sem perceber que está danificando o rim A gente tem alguns pacientes que perderam o rim Justamente por algum defeito na via urinária Então um alerta que a gente dá para as mães Não trate uma infecção urinária Numa criança como algo banal Se seu filho tiver um episódio de infecção urinária Ele deve ser investigado Pelo menos com exames de imagem Para ver se não há uma má formação no sistema urinário Que pode também levar a uma doença renal crônica Doença de próstata também Paciente que tem próstata muito aumentada Pode chegar também a desenvolver a doença renal crônica Mas grupo de risco que eu quero que fique assim Bem claro para vocês É a hipertensão arterial Diabetes mellitus Esses são grupos de altíssimo risco E os demais, com familiares Ou com cálculo de repetição Não custa procurar um posto de saúde Ou seu médico de confiança Para solicitar o exame de creatinina E o parcial de urina Com esses exames a gente já detecta Precocemente uma doença renal crônica incipiente E nós podemos agir Para que ela não progrida Para uma insuficiência renal Que a gente chama de dialítica Aquela que a pessoa vai depois depender De uma máquina para poder sobreviver Doutora, as meninas Vamos falar das meninas no caso Para o homem já é mais difícil uma infecção urinária Para a mulher já é mais fácil Então quer dizer Que uma infecção urinária Na criança pode acontecer E tem que prestar atenção E daí, doutora Leva para o nefrologista Ou leva para o pediatra Vai levar para o pediatra E o pediatra vai iniciar uma investigação E se ele achar conveniente Vai encaminhar ou para o nefrologista Ou para o urologista Para a investigação É diferente, Tamires O caso de mulheres que têm cistite É isso não É diferente Nós estamos falando de criança Então infecção em criança pequena Uma infecção urinária em criança pequena Merece ser investigada Principalmente se for criança do sexo masculino As meninas, às vezes, as pequenininhas Numa fase inicial Que fica com a fraldinha suja Pode, às vezes, desenvolver uma infecção urinária Sem ter um problema mais sério Mas, de qualquer forma Merece uma investigação Então é do sexo masculino o negócio? Sim, porque os meninos Como eles têm a uretra mais comprida Têm o pipizinho Se eles apresentarem uma infecção urinária Provavelmente deve ter Alguma causa que está levando isso Pode ser, às vezes, algo bando Por exemplo, uma fimose Mas o problema mais sério É o refluxo vésico-ureteral Que pode levar a uma doença renal crônica Então deve ser acompanhado e investigado Gente, sério mesmo Eu tenho uns 25 anos de profissão E nunca falamos sobre este assunto Olha que interessante Porque, geralmente, sempre os homens fogem um pouco Mais para as mulheres Mas, aí, então, este assunto Que a doutora Sandra Nefrologista Trouxe à tona A respeito dos meninos Então, vamos prestar atenção Preste atenção mesmo Doutora, eu vou te deixar bem à vontade Para você deixar aquele recado Para todos Gente, lembrando que dia 14 de março Dia mundial do rim Doutora, eu vou te deixar à vontade Para você deixar aquele recado Para todos Porque nós chegamos Nós estamos no Brasil Mas nós chegamos até fora do nosso país Bom, então Não se esquecer Que os rins são muito importantes São órgãos importantíssimos Para nos manter bem Com qualidade de vida Esse dia mundial do rim É para deixar um alerta Para que a gente possa Fazer o diagnóstico precoce Da doença renal crônica E poder tratá-la precocemente Então, não esquecer, minha gente Vamos dosar a creatinina E fazer um parcial de urina Com isso, nós vamos ter uma dica Se nós temos já algum problema inicial no rim E com isso, poder ser tratado E evitar a encaminhar Para uma diálise E para um transplante É óbvio que tem algumas situações Que a pessoa vai acabar evoluindo Para essas doenças Mas se nós pudermos prevenir Então, o dia mundial do rim É essa alerta A toda a comunidade mundial Nós estamos falando aqui de uma arama Mas o mundo inteiro Vai estar falando sobre esse assunto Amanhã Que é o dia mundial do rim Vamos lutar pela saúde dos rins Doutora Sandra Muito obrigada Por teu carinho E pela tua atenção Fiquei muito feliz Quando a psicóloga me ligou Para a gente falar sobre esse assunto Eu não tinha me tocado Porque era dia 14 Mas, muito obrigada Por teu carinho E pela tua atenção E pelo seu envolvimento Com esse dia tão importante Que, na verdade O pessoal fala dela Que ela é muito carinhosa E que os senhores de idade Elas chamam de meu menino Esse carinho E esse amor Que a doutora Sandra Trata os seus pacientes Aqui na clínica Gente, é indescritível É maravilhoso Ela Ela Com essas atitudes dela Ela ajuda o paciente A se recuperar mais rápido Muito obrigada Que Deus te abençoe Obrigada, Tamires Por essa oportunidade Para nós podermos fazer A prevenção das doenças renais E também de outras doenças Que prevenir sempre é melhor Do que remediar A vovó já falava isso Mas é isso Eu vou para o apoio cultural E eu volto já Oi gente Eu sou Ana Castela E eu vim contar Que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicrede 2024 Minha filha não esquece De guardar dinheiro A prevenção Poupança no Sicrede Que é premiado Tem sorteio Semanóis Durante o ano inteiro E no final do ano Sempre é uma boada Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Para participar É simples Depositou Ganhou o cupom Da sorte Para concorrer Faça como eu Bora poupar E o programa da Tamir Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E atenção de vocês Eu volto a qualquer momento Com muito mais Informações para vocês A respeito é claro Da nossa saúde Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho